Bora lá fazer o nosso bolo de flocão de milho com coco ralado que é uma delícia Aqui eu tenho uma latinha de milho verde, eu vou colocar no liquidificador com a água em tudo Vamos colocar tudo aqui dentro Agora eu vou colocar meia xícara de chá de óleo Três ovos, tudo dentro do liquidificador Uma xícara de chá de açúcar Eu tenho aqui 200 ml de leite, vou colocar aqui dentro Eu tenho aqui duas xícaras, eu tenho aqui duas xícaras de chá de flocão de milho Ele parece um flocos, é tudo flocado né gente Vamos jogar aqui dentro, é um bolo muito fácil de fazer Pode jogar tudo aqui dentro O fermento para bolo e o coco ralado, a gente vai colocar por hoje Agora nós vamos bater tudo isso daqui Batemos tudo muito bem, vamos tirar aqui É muito fácil esse bolo gente, muito fácil Nós vamos colocar aqui uma colher de sopa de fermento para bolo Olha aqui Vamos colocar aqui Como vocês podem ver Olha lá Deixa eu ajeitar a câmera aqui para vocês verem melhor Então vamos misturar Vamos colocar o coco ralado Só que aí a gente não bate, a gente só mistura Deixa eu baixar aqui para vocês poderem ver melhor né gente Agora a gente mistura tudo muito bem Olha a consistência da massa, que bonita Com esse coco Delicioso né Agora gente eu vou colocar em uma forma Vamos colocar a massa do nosso bolo Digamos que esse é o bolo de um flocão com coco ralado gente Ele é muito gostoso Eu vou levar em forno pré-aquecido Em 180 graus por 30 minutos Daqui a pouquinho eu volto Gente olha nosso bolo flocão Como que ficou né De flocão Lindo, maravilhoso Agora eu vou cortar para vocês Gente esse bolo Ele é muito cheiroso E muito gostoso Vamos lá Olha que lindo Com esse coco no meio Ele fica uma delícia Agora eu vou cortar para vocês Para vocês verem a textura dele Gente aqui está o nosso bolo de flocão Olha só Que delícia Agora eu vou provar para vocês Um pedacinho Gente ele é muito bom Gente Esse bolo Lembra uma pamonha Fica muito gostoso Muito gostoso mesmo Gente espero que vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser E ele quer Eu vou ficando aqui Com meu bolo delicioso Beijos da Maracapio 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 Beijos da Maracapio